À quinta-feira, na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas, o meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mal a mais. Bem-vindos ao meu marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras, nos 93.3 da Marcoense. O meu marco hoje com o tema Fundo de Emergência Social, um mecanismo de apoio social da Câmara Municipal de Marca Naveses, que já apoiou 262 marcoenses, num total de 122 famílias, desde 2019. Este apoio é um apoio direto, ou seja, a Câmara Municipal entrega a estas famílias um cheque para fazer face a despesas com bens e serviços essenciais. No total, já foram atribuídos cerca de 70 mil euros. Os nossos convidados para falarmos e debatermos este tema do Fundo de Emergência Social, Manuel Ribeiro e Pedro Azevedo, técnico-superior de ação social do município do Marco de Canaveses. Depois de 2019 ter atualizado o regulamento do Fundo de Emergência Social, visando a adequação desta resposta de iniciativa municipal, a um conjunto de situações às quais estas não permitia dar resposta. A Câmara Municipal do Marco de Canaveses já apoiou 262 cidadãos marcoenses, de 122 famílias, num valor de mais de 70 mil euros, ao abrigo deste mecanismo. Eu dou os bons dias ao Manuel Ribeiro e ao Pedro Azevedo, sejam bem-vindos, muito obrigado por virem debater este assunto de Fundo de Emergência Social. E eu perguntava então ao Pedro Azevedo o que é que é, no fundo, este Fundo de Emergência Social, para que os nossos ouvintes também possam ter uma realidade do que é que estamos aqui a falar hoje. Ora, bom dia. Em nome da Câmara Municipal agradeço o convite que nos foi endereçado e estamos aqui para tentar esclarecer algumas dúvidas que possam suscitar e aos munícipes do nosso Conselho. O Fundo de Emergência Social, o qual nós designamos por FES, é uma medida de apoio social às pessoas em situação de vulnerabilidade, em dificuldade económica, que é de caráter excepcional e temporário. É distinto dos outros apoios sociais que já existem, sendo que o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, habitualmente designado pelo SASH, e pelos beneficiários do Rendimento Social em Sessão, também designado por RSI. O FES foi criado em 2017, embora tenha-se sofrido uma alteração e reformulado em meados de 2019, de forma a suprir algumas lacunas que tínhamos no anterior regulamento municipal, principalmente enquadrado nos apoios às obras de beneficiação e adaptação às residências e, como exemplo, a adaptação a pessoas com algumas debilidades e imobilidade reduzida. Assim como atualizar os documentos solicitados aos requerentes, de forma a termos uma melhor análise e sermos mais cuidadosos e criteriosos na avaliação dos processos que nos são encaminhados pelos munícipes. É um processo e é uma análise que é justa, que é transparente, já que estamos a tratar de dinheiros públicos, de forma a suprirmos as necessidades das pessoas e a Câmara e o Executivo ao entregar esta verba seja justa e de forma a que nós possamos também sentirmos realizados com o trabalho que vamos desempenhando. O FES teve um reforço em 2020 em 200 mil euros, no qual no presente ano temos uma verba que ronda os 130 mil euros, ainda disponível. Segundo as orientações da Sra. Presidente e do Executivo Municipal, poderá ser reforçada a qualquer momento desde que se justifique a verba para suprir as necessidades dos munícipes. Pedro Antevedo, este aumento significativo também aqui devido um bocadinho a esta pandemia que se vive no país, não é? Sim, sim, de forma a como matar estas dificuldades que os nossos munícipes estão a sentir, assim como a restante população. Desta forma, a Câmara Municipal e o Executivo têm tido essa preocupação para suprirmos estas necessidades e tentarmos estarmos mais próximos e realizar alguns apoios que as outras instituições não têm tido capacidade de suprir e de forma a que nós possamos ter os marcoenses com melhor qualidade de vida e tratarmos de algumas visibilidades que eles possam ter. Pois, muito bem. Vamos juntar à conversa também o Manuel Ribeiro e eu perguntava ao Manuel Ribeiro, depois do que ouvimos do Pedro Azevedo, quais são os principais objetivos deste Fundo Social de Emergência? Obrigado pelo convite que foi feito aos técnicos e ao município para podermos esclarecer algumas dúvidas e dizer que, acima de tudo, também estamos sempre disponíveis no gabinete. Qualquer dúvida que tenham, podem ligar diretamente ao município que podiam passar para a ação social antes de dizer, acima de tudo, que estamos disponíveis? Portanto, o objetivo. O objetivo é apoiar pessoas que estão em dificuldade, não é? Dizer, acima de tudo, no segmento do que diz aqui o colega, são critérios rigorosos da análise, não é? Na qual tentamos fazer uma análise justa e sigilosa, acima de tudo. Ou seja, as pessoas podem estar à vontade, sabem que metem o processo. O processo é tratado pelos técnicos, finaliza com os técnicos, sendo que não têm acesso a outras pessoas a informação de caráter sigiloso. Isso também é importante passar essa informação. Dizer, acima de tudo, que decorrente desta pandemia que nos assola e que atualmente estamos a viver, existem pessoas que tiveram perdas de rendimentos, infelizmente rendas de atraso, aumento do consumo da luz. Ou seja, são tudo uma panóplia de situações que fez com que agravasse esta situação. E a Câmara foi sensível a aumentar também o valor considerável para este fundo de emergência social. Sim, sim, e acima de tudo também ter a consciência que este ano 2021, se calhar, ainda vai ser acentuada, porque vai sentir, no fundo, os efeitos de 2020, não é? Que para já ainda estão numa fase primordial, mas depois podem-se acentuar, e por isso mesmo que o município está disponível para reforçar o fundo de emergência, caso seja necessário, e se justifique acima de tudo. Gostava de complementar aqui o Manuel, da questão dos apoios. Apoiámos várias pessoas, como por exemplo a aquisição de óculos, alguns tratamentos dentários, e mesmo a alimentação, que vão sendo, algumas das problemáticas que nos vão chegando ao nosso departamento. Podemos dizer também que, inclusivamente, este é um processo sempre muito célebre, além de ver a necessidade de fazer aqui várias filtragens, porque, infelizmente, há sempre aquelas pessoas de se quererem aproveitar, e muitas vezes aparecer os mesmos a concorrer a tudo, ainda que demora mais um bocadinho nesse processo para fazer essa filtragem, para saber, como dizia o Pedro, que estamos a lidar com dinheiros públicos. Correto, obviamente sim, obviamente que sim. Infelizmente, aparecem pessoas que, de facto, não se enquadram e aproveitam-se mesmo da situação da crise, e tendo a consciência de que, realmente, entre a Câmara está sensível, então fazem pedidos individuamente, não justificável. Por isso é que tentamos ser criteriosos, por isso é que também fazemos sempre uma tentativa de apoio sempre consertada, não duplicada, por isso é que entramos em contato com outras instituições, neste caso, porque não passaram a ser social. Entre outras, fazemos sempre uma filtragem. As juntas de freguesias, porque conhecem também diretamente. São vários órgãos com quem vocês acabam por fazer alguma filtragem. Sim, e tornando-se mais justo este apoio, acima de tudo. E acaba por ser seller, porque estamos aqui a falar, como já falámos aqui, em contas da EDP, em contas da IAGO, em que têm prazos e validados para ser pagas, e para que se faça face a esse compromisso. Sim, sim, de facto, é verdade. Algumas vezes atrasa mais um bocadinho. O facto de termos que consultar outras entidades, pode haver algum tempo de resposta que pode ser mais moroso, sendo que também o facto de se a pessoa entregar a documentação toda, o processo é seller, acima de seller. É obviamente que o facto de não entregar o processo que esteja completo, obriga-nos a notificar o requerente, entregam documentos, muitas vezes acabam por não entregar sempre a documentação toda solicitada, e faz com que atrasa um bocadinho, porque caso entreguem a documentação toda correta, o processo torna-se um boi-se seller. O processo torna-se seller, e da nossa parte, enquanto técnicos da autarquia, em menos de 24 horas, nós conseguimos dar resposta ao mesmo. Este fundo de emergência social, que é um apoio da Câmara Municipal, mas a atribuição dos apoios é articulado com outras entidades, como dizia também, correto? Sim, como disse anteriormente o Manuel, é um fundo que visa ser entregue, não em duplicado, termos esse cuidado e sermos criteriosos. São escultados os parceiros sociais, como o SAS, o RSI e outros serviços públicos, e depois é analisado pelos técnicos da autarquia. De referir e de mencionar mais uma vez que nós somos criteriosos na análise dos processos, toda a documentação, o processo é definido quando reunirmos a documentação e ela estiver de acordo com o que é solicitado no Regulamento Municipal, e não fazemos, é completamente transparente, e nós trabalhamos com documentação, não com aparências, e muitas vezes, e somos os mais justos, não é, é o que nos diz a lei, é o que nos diz os papéis que nos fazem chegar. Quando eu digo os papéis, é os documentos que são, todos eles, oficiais, e dão-nos uma certa garantia da justiça e da clareza do nosso parecer. Eu perguntava também ao Manuel Ribeiro, quem é que pode recorrer a este apoio? Totalmente todos aqueles precisarem. Correto, pronto, era mesmo isso que eu ia dizer, ou seja, o processo é assim, ou seja, neste caso, este regulamento não estava dado a ninguém especial, qualquer pessoa pode concorrer, desde que, com um povo de requisitos, e um Deus, a pessoa tem que estar numa situação de fragilidade económica, obviamente, não é, tem que estar, tem que ser justificado, por isso é que é importante, quando fazem o pedido, até justificar, e por isso é que nós pedimos documentação, que é para podermos comprovar essa situação. Mediante isso, o município tem todo o gosto em apoiar as pessoas, não é, para fazer face às suas necessidades. Foi por isso que este gabinete foi criado, foi criado, e este fundo. Sim, 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 sim. É de mencionar aqui, que muitas das vezes, ou em alguns casos, conforme está explanado no regulamento municipal, que a atribuição desse valor pode ser majorada, por exemplo, em situações de famílias monoparentais, numerosas, e pessoas com deficiência. Lá está, os documentos reunidos é que vão depois dar, o deferimento ou o indeferimento. Exatamente, e também é, mediante aquelas informações que nós vamos recolhendo, que o valor a conceder a cada família é diferente, mediante as necessidades, e mediante aquilo que nos chega em face dos documentos, e do parecer que nos chegam das outras autoridades, e das outras instituições. Pedro Azevedo, os nossos ouvintes que estão agora na nossa companhia, e que possam estar a sofrer de alguma fragilidade disto que estamos aqui a falar, no caso de eles quererem se candidatar, que procedimentos devem fazer? Os munícipes podem se deslocar às instalações da Câmara Municipal, e são, mediante marcação, às segundas, quartas e sextas, das nove às duas e trinta, por marcação prévia, ou aparecer, digamos assim, aparecer nas instalações e solicitar depois o atendimento com os técnicos da ação social. E depois também podem ser, através das juntas de freguesia, que já existiram reuniões em que os presidentes de junta e os executivos das freguesias estão a par da situação, e podem reencaminhar ou encaminhar a documentação que é solicitada pelo gabinete, assim como as equipas da RSI e do SAS, que também fazem essa colaboração connosco. E ainda podem fazer, submeter a candidatura em requerimento próprio, com os devidos documentos solicitados, através do e-mail da Câmara Municipal, com o qual eu poderei mencioná-lo, que é o info arroba cm traço marco traço canaveses ponto pt. Se calhar não era mal de todo repetirmos através do endereço eletrónico, Exatamente. info arroba cm traço marco traço canaveses ponto pt. Mas até se for ao site da Câmara Municipal também pode lá encontrar esse endereço, não é? Isto está disponível no site da Câmara Municipal do Marco Canaveses. Só acrescentar que mediante esta informação é óbvio que a pessoa sem sair do celular pode enviar diretamente para nós a documentação toda. Não há obrigatoriedade de se deslocar às instalações. E até porque, como já aqui falámos, todos estes processos são sigilosos e até se não quiser dar a demonstrar fisicamente, poderá utilizar as plataformas digitais. Correto, correto. Muito bem. Entretanto, Manuel Ribeiro, também lhe perguntava quem é que tem recorrido e com este sigilo que já aqui vale, mas por norma quem é que tem recorrido mais a este fundo? Pronto, dizer que acima de tudo só podem concorrer, não é? Neste caso, munícipes que residam aqui no Conselho, pronto, é um dos requisitos, os familiares monoparentais, quando a outra parte está em cumprimento terá que meter o processo diretamente em tribunal a dizer que o senhor está em cumprimento e é um processo que é moroso, obviamente que as despesas continuam, os filhos têm que comer, têm direito à educação, neste caso, à alimentação. E até para não fragilizar as famílias logo diretamente, não é? Sim, mas também nota-se que têm existido algumas solicitações por parte dos ministros de pessoas, de mulheres grávidas, que não têm reta guarda familiar e que já temos feito alguns apoios também nessas famílias. Assim como as famílias monoparentais, também são muito recorrentes. Os idosos também têm chegado através de algumas técnicas do RSI ou do SAS e mesmo das próprias juntas de freguesia que têm tido também uma colaboração muito estreita com o nosso gabinete e com o município, de forma a superar as necessidades que vamos tendo atualmente e durante o ano transado. excelente também ainda a questão dos desempregados, o emprego cada vez temos mais desempregados e esses quando ficam desempregados e há situações em que não têm qualquer rendimento também vão sendo apoiados por nós. Essa situação são as mais recorrentes que normalmente chegam ao vosso gabinete, certo? Sim. Então, eu perguntava através ao Manuel Ribeiro, a pandemia fez crescer muito este apoio, é a grande causadora, até porque a Câmara foi sensível a aumentar 400% o fundo de emergência social, não é? Sim, de facto, é verdade, tem chegado mais apoios, mas infelizmente não conseguimos chegar a todos, não conseguimos chegar a todos, porquê? Porque eles também não nos sinalizam, sabemos que neste caso as equipas da RSI, se a própria CPCJ, os presentes de junta têm feito um trabalho também no Taube, nesse sentido, e sempre que têm conhecimento desse tipo de situações também nos fazem chegar, mas se a pessoa não manifestar, não é? Neste caso não manifestar essa necessidade, nós também acabamos por desconhecer e acabamos por não poder apoiar e é uma situação que realmente preocupa muito o executivo, que tenho demonstrado sempre, que quer ir mais além, quer chegar, quer chegar a todos àquela pobreza encoberta, ou seja, as pessoas acabam de ter vergonha, mas não precisam ter... Aquela pobreza mesmo emvergonhada. Emvergonhada, sim. E esses têm que estar atentos porque eles até não conseguem pedir, não é? Correto. A ajuda. Por isso é que as equipas do RSI, mencionaram aqui também o SASH, têm um papel preponderante, assim como as próprias ajudas de freguesia, que são parceiras e são mais próximas das pessoas e vão-nos sinalizando algumas situações que nós temos de desconhecimento. A partir do momento que nós conhecemos a situação, nós entramos em contato, tentamos ser sempre o mais zelosos e tentamos prestar a ajuda e o auxílio que muitas das pessoas que nos chegam têm dificuldade em reunir os documentos e nós fazemos de tudo para que elas possam reunir e para de forma analisarmos o processo e que possa ser concluído devidamente. Temos apoiado muitas pessoas idosas, algumas que não sabem ler e escrever e têm sido todas apoiadas. Por isso, eu acho que os nossos ouvintes não devem ter qualquer problema em recorrer às nossas instalações, aos técnicos da ação social, que nós estamos aqui para ajudar e para prestar auxílio a quem mais precisa neste momento. Essa pobreza envergonhada que muitas das vezes até é de difícil contacto. Às vezes eles, quando se apercebem que alguém está a chegar, até se escondem, não é? Sim, mas também dá-nos algum alento a forma como nós colocamos as pessoas à vontade, demonstramos-lhe que não estamos aqui para colocar o dedo nem criticar ninguém, fazemos parte da solução e não parte do problema. Isto é, muitas pessoas, é aquilo que nos vão transmitindo, têm tido, dão-nos os parabéns pelo nosso trabalho e é evidente que nós tentamos sempre ajudar e não complicar. Fazemos de tudo que nos está mediante as nossas possibilidades e os nossos meios para que o processo possa ser finalizado devidamente e devidamente concluído, digamos assim. Das candidaturas que têm recebido, têm havido muitas rejeitadas e quais são os principais motivos para essas rejeições? Sim, têm havido alguns processos que são indeferidos e outros que são arquivados. Os que são arquivados em geral é por falta de resposta. Nós vamos insistindo com as pessoas, quando digo falta de resposta é falta de documentação. Entrega a documentação para provar de facto o apoio que é necessário. Porque as pessoas acham que é muita documentação em três ou quatro passos as pessoas conseguem reunir a documentação necessária para o Fundo de Emergência Social. Pode inicialmente oferecer muita documentação mas em três ou quatro passos reúne-se facilmente com o cartão de cidadão, a senha das finanças, o requerente junto dos espaços de cidadão consegue reunir grande parte dos mesmos. E têm havido alguns interferimentos. nesta análise criteriosa que nós fazemos no processo ao longo da análise do processo consideramos que ou melhor constatamos que existem reservas e em certos casos consideráveis não nos permitem o deferimento do processo. Isto é, pessoas que realmente não estão em situação de vulnerabilidade. É mais um aproveitamento daí nós sermos criteriosos durante a análise do processo para a atribuição do subsídio. Exatamente. Na análise do processo nos parceiros técnicos que nos chegam pelas entidades parceiras assim como nos documentos oficiais que nos chegam como as contas e outros. Vocês como técnicos é muito fácil logo perceber quando as pessoas não cumprem com o requisito é porque algo tem a esconder certamente. Exato, exato. Nós, por vezes os documentos chegam nós ao analisarmos solicitamos documentos quando eles não chegam é assim depois também deixamos de perceber ou de entender muito bem porque é que eles não nos chegam. Nós entramos em contacto fazemos diversas diligências para que as pessoas possam reunir os documentos indicamos os locais onde eles podem ser reunidos para que nós possamos fazer o nosso trabalho de uma forma justa e criteriosa como venho mencionando ao longo dessa entrevista. Exatamente. Manoel Ribeiro quem é que avalia as candidaturas já falámos aqui que os critérios são vários e já falámos aqui na questão da documentação quais são as entidades parceiras que convosco colaboram para que seja mais criteriosa a avaliação dessa sua dependência mas como é que são feitas essas avaliações para além dos critérios que já aqui falamos? Ora bem essas avaliações são feitas diretamente pelos técnicos neste caso os técnicos da Comunidade de Ação Social que recebendo a sua a documentação toda depois reunida toda é que podemos dar a nossa avaliação o nosso parecer técnico relativamente à família se é enquadrável se não é o pedido efetuado pela mesma pronto depois há aqueles requisitos básicos acima de tudo não é? que tem que ter mais de 18 anos tem que residir no Conselho tem que comprovar através de documentação oficial a sua situação de fragilidade económica não é? porque senão sem essa documentação e sem a informação dos parceiros não conseguimos fazer uma avaliação da capitação da família se realmente se ela se enquadra ou não no apoio tem que ser residentes no nosso Conselho ter idade igual ou superior a 18 anos e tem que estar numa situação comprovada de emergência social e mais uma vez menciono que a situação dos apoios não há em duplicado isto é nós só apoiamos se eles não estiverem a ser apoiados exemplo renda da casa se estiverem a ser apoiados pelo RSI ou pelo SASH para a renda da casa nós já não podemos apoiar por isso é que esta estreita colaboração e articulação com essas entidades é muito importante para que não existam duplicações de apoio estamos a falar no número considerável do Conselho em termos de habitante e já aqui estão registrados neste fundo de emergência social 262 marcoenses de 122 famílias o número já considerável e felizmente que ainda há instituições como o município para apoiar essas famílias para que elas não fiquem tão fragilizadas o que nós constatamos é que realmente cada vez chegam-nos mais solicitações e que as outras instituições não têm tido capacidade de dar a resposta aos problemas dos nossos munícipes daí nós temos duplicado em termos de apoios o valor e as pessoas e as pessoas a quem apoiamos de 2019 para 2020 foi um aumento considerável e nós técnicos eu, o Manuel e mesmo a própria doutora Cristina Pereira tudo faremos para que possamos dar a melhor resposta em virtude das solicitações que nos vão chegando ao longo deste ano que será difícil mas a nossa equipa tentará pelo menos responder a todas essas solicitações Sim, eu acima de tudo pedia a quem conhecesse alguma situação sinalizem-nos nós faremos as diligências tidas por necessárias para tentar apurar a situação entramos em contato com a família poderão se não quiserem se identificar basta identificarem quem é a pessoa dar um contato nós entramos em contato com essa família e tudo faremos para poder ajudar colaborar É muito simples a questão podem ligar para a Câmara Municipal para pedir a chamada que passem a chamada para o Gabinete de Ação Social e nós entramos em contato ou falamos com a pessoa ou entramos em contato com quem mais precisa mencionar que podem também através do Facebook ou da institucional fazer alguns pedidos o importante é que nos cheguem os pedidos e os requerimentos para que nós possamos fazer fazer a avaliação é assim o bom seria ninguém ter necessidade de recorrer ao fundo de emergência social mas havendo essa necessidade pelo menos tem um amparo tem aqui uma moleta no município do Mar Canavetes eu não sei se um de vocês ou ambos querem deixar uma palavra final também para os nossos ouvintes Sim, desde já agradeço a oportunidade que me foi concedida em poder partilhar o fundo de emergência social e dizer que podem contar connosco e para fazer da vida melhor melhorar as próprias condições de vida e todos nós merecemos viver melhor e cada vez melhor Pois muito bem Manuel Ribeiro também uma palavra para finalizar Pronto, dizer acima de tudo que só poderemos ajudar se conhecermos efetivamente a situação se não nos fazerem se nos fizerem chegar neste caso as preocupações nós não conseguimos não conseguimos chegar a essas pessoas por isso acima de tudo apelávamos para que no facto de estarem nós encontrámonos para ajudar e dizer acima de tudo que é um processo sigiloso as pessoas podem estar descansadas terão se quiserem ou não se quiserem poderão ser atendidas pelos técnicos quais terão a vontade e nós trataremos da situação Eu quero agradecer a presença do Manuel Ribeiro do Pedro Azevedo para banizar também o vosso trabalho e do município do Marco Canavês por esta ajuda muito importante para estas famílias que de facto estão mais fragilizadas com a pandemia do Covid-19 e já não me quer de mais falar mas já vai em 262 marcoenses de 122 famílias vamos esperar que tudo corra pelo melhor neste 2021 e que essa fragilidade que hoje as famílias marcoenses possam sentir que acaba também por ser remediada neste novo ano agradecendo então mais uma vez ao Manuel Ribeiro e ao Pedro Azevedo pela presença e a disponibilidade aqui para nos falar um bocadinho sobre este tema fundo de emergência e social nós voltamos com o meu marco de hoje 8 dias com um novo tema novos convidados até lá tenha uma grande semana uma boa quinta-feira à quinta-feira na Marcoense FM entre as 10 e as 11 horas o meu marco a minha a sua a nossa voz o meu marco porque conhecer a nossa terra é mal a mais e aí o meu marco